Alô Família Brasileira, está começando mais um 15 Minutos diretamente aqui no Maitá, no Rio de Janeiro. E hoje nós temos aqui o prazer de receber ele, que tem a chave de birigui, o nosso funcionário do mês, Marco Bianchi! Maravilha, Alberto! Beleza? Maravilha! É um prazer inenarravo estar com a vossa senhoria, vossa digna, ilustre pessoa e para com os amigos dos 15 Minutos. Ótimo, maravilha! E você, não sei se você sabe, você é o funcionário do mês, está aí? Está aí. Está, Marco Bianchi, é o nosso funcionário do mês, é uma honra estar com você aqui. Está aí. Não falei isso para ninguém mais, digo para você que é uma honra. Poxa, obrigado por essa lisonja, eu estou realmente merecidamente sendo coroado com o título de funcionário do mês, dado aí o trabalho árduo que eu venho realizando ao longo dos anos, um trabalho reto ao longo dos anos e estou aí à disposição dos amigos para dirimir eventuais dúvidas que possam surgir a título de jornalismo esportivo investigativo e a título do futebol enquanto atividade a nível de bola. Olha, eu queria dar uma sugestão para você que está em casa, pegar um dicionário para acompanhá-lo aqui nessa lisonja, realmente, para dirimir, realmente, olha, uma aula tê-lo aqui, essa enciclopédia do futebol depois de Nilton Santos. Bom, temos vários e-mails que nos chegam aqui. E-mail da Carmen Keiko. Na verdade, passei para sugerir que você imitasse o Joel Santana, tentando falar inglês, se consultando no psicólogo. Então, você é meu psicólogo e eu vou falar inglês aqui, Alá, Joel Santana. Sim, ok, ok. Com legenda, diretor, mais trabalho para você. Você, eu evitaria olhar para a minha pessoa para que você pudesse refletir a linha, seguindo a linha freudiana. With certeza, pô. Bom, é, well, é, eu, I'm here to speak about things that are not resolved in my life. Things, I have problems at night when I sleep, I think, I think about things that are not correct in my life. I think about things, for example, the prayer, que pray, que pray through the height, through the medium, e through the left, I don't know if I guard a put behind, ou I do abdur. É, veja bem, esses símbolos, eles podem ter a ver alguma coisa com a sua genitora. Você apanhava muito na infância, ou não? Look, my mother always treated me right. All the things I wanted from my mother, she was there in Pimba. She gave me everything in my head, I asked, man, mother, I wanted some candy she gave to me. I wanted a namorada, she bought a namorada to me too. Ah, for me, she went to the motel that she paid in the near Mayer Avenue. E, porra, I never had problems with the girls because my mother treated me well, my father did treat me well because it was a poor man. He gave his problems, he drank a lot in the bar, it was complicated, he told him, but it's not our family, graças a God, it's always good in the abdur, for us. É, entendo, entendo, em parte, pelo menos. Bem, vamos partir pro Tarja Preta de uma vez, tá? Você vai tomar uma dose pequena, são apenas 8 pílulas por dia, e seguindo aí um tratamento de 2, 3 anos, coisa de módicos 800 reais por mês, aí tá praticamente resolvido. But this is a money, I don't have. Próximo. If I had to dis money. Próximo. Tá aí, tá aí, esse foi o João Santana se consultando, realmente, no psicólogo. Realmente vai precisar de psicólogo por muitos anos, porque deve ser traumático pra ele, né, ser confrontado apenas em função de um inglês pouco fluente, né? É verdade, é verdade. Eu queria ver em espanhol. Minha atacante esbuena o polo à direita e o polo à esquerda e o polo é o médio. Nuestra seleção está preparada para jogar contra qualquer outra, não tem problema. Temos um e-mail do Tales Davi, aqui do Rio de Janeiro. Marcelo, gostaria de ver você criar uma música pra seleção brasileira de futebol. Então, meu amigo, você está cansado de ouvir as mesmas musiquinhas do Brasil? Pois é, a vossa senhoria confessava isso no Rock Goal quando esteve conosco. que está já exausto daquele... Brasil! Vai! Brasil! E é boa variação, né? Porque é uma música bastante criativa, com toda uma variação melódica. Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Em cima e embaixo, puxa e vai! Zum, zum, vai! Passou um avião e nele estava escrito que o Brasil é campeão. Zum, zum, zum. É canja, é canja, é canja de galinha. Arranja outro time pra jogar na nossa linha. Um ponto, dois pontos, três pontos não faz mal. Porque o nosso time sempre ganha no final. Rima! Rima! Ei, ei, ei! São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Alguém fica muito complicado pra gente, né? Agora temos aí o povo perguntando para Marco Bianchi. E você, popular, Julepento, o que você tem a perguntar para Marco Bianchi? Olá, Bianchi. Aqui é um vascaíno aqui do Rio de Janeiro. Eu queria saber de você. O que você está achando do atual Jogos do Vasco? Será que ele vai voltar para a primeira divisão ou ele vai ficar na segunda ou, quem sabe, fazer igual ao Fluminense e voltar para a terceira? Maravilha, Alberto! Primeiro eu gostaria de recomendar ao amigo, ele que é dotado deste pedaço de velcro abaixo da boca, acima do pescoço, que ele visite a filial carioca-fluminense da Paulo Bonfair, Ringling Brothers Capital Consultants, uma empresa que joga sua baixa estima lá no alto. Exatamente. Inclusive o Vasco pode ir lá para o alto também, quiçá, abandonar ali a segunda divisão, em que ele vem fazendo uma excelente campanha. Já está no G10. Pode chegar, quiçá, o G8. Aí vai conseguir até uma vaga... É, vai saber. E vamos aqui, antes de terminar esse bloco, ler apenas mais um e-mail da Mariana Miyazaki, de Piracicaba, que fala, Marcelo, você não falou do hino do glorioso 15 de Piracicaba? Olha ele aí. O hino, na verdade, não é o oficial, mas é um marco no futebol brasileiro, não é? Bianchi, solta o pancadão aí para a gente, vamos lá. Eu tenho a letra aqui do hino do 15 de Piracicaba, caipira, vamos nessa. É mais ou menos assim. Esperemos apenas que não chova, né? Mas vamos em frente. Vamos em frente, vamos lá. Cachara de forfe, carcanha de grilo, azor de barata, sovaco de cobra, orelha de besouro, paster de carne, garrafão de pinga, mindu entorrado, jaquita que fique, 3x5x15, 15, 15! Tchau, 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 tchau!